Agora, olha só, novamente chegando ao final, eu tenho que localizar a minha terceira corrente, puxar a laçada e arrematar. Sempre encerro a carreira com ponto baixíssimo. Novamente, uma, duas e três correntes e eu já laço. Primeiro ponto, ou seja, as três correntes que faz a vez do ponto alto, somente um ponto recebe, tudo bem? No próximo ponto, na carreira anterior, eram dois pontos altos. Nesta carreira, novamente, eu faço somente um ponto alto. Tudo bem até aí? Laço e no próximo, agora sim, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, o intervalo de aumento deixou de ser de um para um e passou a ser de dois para um. Dois pontos simples e um ponto que recebe dois pontos. Então, agora, o próximo ponto, eu faço um ponto alto somente. Olha lá. Laço, no próximo ponto, um ponto alto somente. E no próximo, agora sim, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Perceberam o intervalo? Vamos lá, então? Mais esta carreira. Bom, mais uma vez, vamos encerrar a carreira. Então, passando a agulha pela terceira corrente, puxando a laçada e arrematando. Minha gente, aí funciona assim, né? Como nós temos tamanhos distintos de execução, pode acontecer de você aí observar o seu círculo e falar, ok, já está bom o tamanho. Ou, não, preciso de mais carreiras. Então, você realmente precisa ir executando e ir colocando o círculo, no caso, sobre a peça vermelha, que é pra você ter a noção do tamanho de círculo que você vai precisar. Eu, aqui no caso, vou fazer mais uma carreira, até mesmo porque se você aí fizer com a mesma quantidade de fio que eu utilizei aqui, você vai obter o mesmo tamanho que eu. E o que que vai acontecer? Pra você, esse tamanho com essa escala de aumento já vai ser eficaz, tá bom? Então, aqui, veja só. Uma, duas e três correntes e já laço. Na carreira anterior, pra cada três, um era aumento, né? Então, você fazia dois pontos altos e o próximo era aumento. Aqui, você vai fazer três pontos altos e o quarto que vai ser aumento. Então, o primeiro já é um ponto simples, é um ponto sozinho. Vou fazer aqui o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto. O próximo é aumento. Então, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Olha lá. Novamente, eu começo a fazer um ponto alto no ponto de base. No próximo ponto, mais um ponto alto e no próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo, que seria o quarto, né? Eu faço aqui os meus dois pontos altos no mesmo ponto de base. Percebeu? Vamos até o final, então. Acesse www.armarinhosãojose.com.br e venha adquirir os materiais para esta execução. Para você comprar o seu barroco decore, você precisará rolar a sua tela e localizar na barra ao lado, barbante para crochê. Selecione a opção barbante colorido para crochê. Você terá várias opções para executar as suas peças. Porém, para esta, barbante barroco decore 180 metros é o que você precisa selecionar. Clique nele e automaticamente você será direcionada para a tela aonde você definirá qual a cor e a quantidade que você deseja. Olha lá, ó. Cheguei no final, tá? Então, mais uma vez, vai na terceira corrente, puxa a laçada e arremata. Gente, não corta o fio. Por quê? Agora, nós vamos costurar esta parte nesta parte. Não importa o tamanho que você tenha executado aqui. Na última carreira que você tenha feito, o fio tem que sobrar, tá bom? Agora, para que você consiga observar, eu vou precisar dar um jeito aqui na situação, porque senão, amiga, você não vai ver nada, né? Então, peraí, que nós vamos aqui, ó, fazer assim, que é para você poder ver o que que vai acontecer para você. Olha, aqui você está vendo a parte inicial da execução, lá onde tinha as correntinhas, tá? O que que eu tenho que fazer? Essas correntes, elas devem ficar posicionadas mais ou menos aqui, ó, aonde eu tenho o furinho, ok? Na metade, né, do meu círculo. Então, é mais ou menos isso o que eu tenho que fazer. Deixa eu fazer isso aqui, ó, ficou bom para tu ver, ó, tá vendo aqui? Aqui são as correntes, ó, corrente e aqui está o meu dedo, ó, tá vendo? Então, é mais ou menos essa posição que você tem que fazer. O que que você vai buscar? Trazer essa ponta alinhada a este cara aqui. Então, eu vou girar de forma que eu posicione o círculo, esse meinho, na minha ponta, na minha extremidade, fazendo com que o ponto que está sobrando fique alinhado à lateral, tudo bem? Agora, eu ajeito aqui, inclusive, até pra ficar fácil de eu fazer pra vocês, eu vou colocar aqui alfinetes, mas é o seguinte, você aí não vai precisar realmente deles, é que pra eu me mexer aqui é melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui em vermelho, que a gente vai conseguir ver bem, ó. Deixa só eu prender aqui, aqui, ok, porque assim eu consigo costurar virando e você vendo o que está acontecendo, tá? Fica melhor pra você a visualização e para mim a execução. Então, essa é a situação que eu tenho, ó, tá vendo aqui? É isso daqui que eu tenho. Como que eu vou costurar? Fazendo pontos, puxando o ponto que está aqui. Então, olha, eu estou aqui, vou localizar um ponto aqui no meu tapete, olha aqui, ó, passo a agulha em volta dele, eu puxo uma laçada e eu arremato. Pego o próximo ponto do círculo, passo pelo tapete, deixa eu pegar um ponto aqui, passei. Puxo uma laçada e eu arremato. E sempre deixa larguinho, que é pra você conseguir movimentar a agulha, tá? Você não vai retorcer, ó, pego um ponto aqui no tapete, puxo uma laçada e eu arremato. E assim nós vamos ter que ir trabalhando na costura inteira. Essa costura que eu fiz agora eu não gostei, ficou, olha como ficou larga, ó, tá vendo? Isso daqui não é legal, tá bom? Tem que ficar sempre próxima, que é justamente pra funcionar direitinho. Então, aqui eu já vou procurar um outro ponto, agora eu acho que sim. Aqui, peraí, pega aqui e pega aqui. Não tava legal, acho que não tinha muito por que ficar daquele jeito. E arrematei. Deixa eu alargar pra eu ver agora, ó. Agora sim, ó, viu como ficou pequenininho? Tava enorme, né? Agora não, ó, aí eu passo pelo próximo ponto, localizo o ponto aqui no tapete, tem que localizar aqui no tapete, tá? Sempre tentando achar a linha. Pronto, eu achei. E aí eu venho aqui e eu arremato. E sempre vai alargando. Vai pegando no tapete, puxa aqui e já arremata. E vai alargando, não esquece de alargar, porque é essa, esse movimento de você alargar é que vai te dar o movimento pra você caminhar pela costura. Olha lá a situação, ó, tá vendo? Olha aqui, eu vou abrir bem pra você ver a costura, ó, tá? Mas olha como é que você vai ter a visão, tá bom? Vamos costurar, então, até o final e eu venho aqui pra te mostrar o resultado. Veja, uma vez que nós tenhamos costurado, então, tudo, ó, veja que eu já deixei até o fio aqui sobrando, né? Nós precisamos encerrar a costura da parte da frente. Por que que eu falo encerrar? Porque, veja, a alça está aqui e o fio está aqui atrás. Então, eu vou encerrar fazendo um ponto baixíssimo aqui. Assim, eu trago o fio que estava atrás para a parte da frente. Tudo bem? Mas não acabou. Vou alargar e nós temos que costurar a parte de trás, porque, veja, está solta em relação ao círculo. Então, nós continuamos fazendo a costura, só que agora nós passamos o fio assim. Olha aqui, ó, a situação, ó. Você vai passar pelo ponto, por exemplo, e vai pegar o vermelho, mas por trás, tá? Ó, aqui eu já vou precisar vir aqui pra trás. Eu não consigo continuar costurando pegando o branco. Olha aqui como eu tô longe, ó, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar ao redor do ponto branco. Olha aqui, ó, passei. Pego o vermelho, puxo a laçada e arremato, ó. Vou pro próximo. Sempre obedecendo o desenho, eu preciso verificar se eu estou pegando na mesma direção. Por isso que você me viu até colocando aqui na mesa, pra que eu consiga ver se eu estou na mesma direção ou não, tá? É sempre com ponto baixíssimo e sempre você vai alargando, ó. Vai pegando, vai puxando, vai arrematando. Aqui eu tô pondo de novo na mesa pra eu conseguir achar. Olha a posição, ó, peguei, vim no vermelho, puxei, ó, e já arrematei. Deixa eu alargar, vou te mostrar a frente. Olha aqui, ó, tá sendo costurado e não há marca nenhuma, porque eu estou pegando na posição certa, tá? Então, isso é que você precisa ver aí. Tem que ficar, é, um desenho, né, liso na parte da frente. Se você perceber que tá ficando um pouquinho repuxado, é porque a distância do ponto que você tá pegando no branco e a distância do ponto que você tá pegando no vermelho é muito grande. Tem que estar aproximado e, claro, puxar o fio branco pra costura, viu? Porque senão, gente, não dá certo mesmo. Tem que deixar o fio correr, tá? Olha lá, você vai aqui acompanhando. Ui, escapou. Deixa eu pegar de novo. Prefiro começar novamente, porque aqui ele escapou e eu já não consegui puxar a alça. Então, a gente passa novamente, passa aqui, alarga. Ó, e eu vou acompanhando aqui o meu desenho. Olha lá, ó, tá vendo? Eu já tô aqui na parte de cima. Puxo aqui, deixo ele vir. Vou alargar pra ver a frente. Olha lá, ó, tá tudo ok. Tudo perfeito ainda, ó. Não tem problema nenhum. E eu já tô assim, na metade da costura, né? Você tá vendo que falta somente um lado, que é esse lado aqui, né? Que é o que tá faltando. Vamos lá, a gente vai continuando aqui, que você vai acompanhando essa etapa, que é uma etapa delicada, né? Não tem como negar. Aqui, a minha forma de pegar não tá muito legal, mas a gente consegue. Aqui, peguei. Pego o vermelho, puxo o branco. Tem que puxar, tá? E aí, arremata aqui, ó. Aqui, belezinha. Novamente, ó. Pego o próximo aqui por trás, né? Peguei, ó. Pego o vermelho. Olha aqui. Já, já eu vou ver o que tá acontecendo lá na frente. Se for necessário, a gente até desfaz. Mais um pouquinho. Eu já vou dobrando pra ver o formato, né? Da reta que se forma em relação ao vermelho. Eu preciso ir trazendo pra eu saber quem que vai ser pego. Qual ponto do branco em relação ao vermelho. E vai costurando. Quase no fim, minha gente. Olha que legal que é. E olha que simples, né? O mais legal é que essa costura não está trazendo aquele trabalho todo pra arremate. É o mesmo fio. Você vai arrematar uma vez só. Cheguei de novo no início, ó. Vou te mostrar na parte de trás. Olha aqui a costura, como é que aconteceu, ó. Tá vendo? Olha lá, ó, a costura. Tá? Deixa eu te mostrar na frente. Olha aqui a costura feita e você não vendo. Aqui eu vou até dobrar e marcar bem. Pera aí, deixa eu dobrar bem e marcar. Olha aqui, agora você tá vendo o triângulo. Tá vendo o triângulo costurado? Isso aqui tudo costurado, né? Mas a gente, claro que não deixa marcado. Eu marquei pra você ver. Perceberam, gente? Tá? Então, aqui, se eu tivesse uma tesoura aqui, eu até usava. Mas eu não tô encontrando a minha tesoura. Só se tiver perdida aqui no meio das coisas. Mas não tem problema, eu não tô achando a tesoura aqui. Então, faz o seguinte. Aqui é só você cortar, dar o nozinho e fazer o seu acabamento. Uma vez que todas essas etapas tenham sido feitas, a sua peça estará pronta. Gostou? Espero que sim. Então, não se esquece, tá? Quer comprar os materiais? Vai lá no Armarinho São José, porque lá tem tudo pra você executar essa peça. Além disso, se inscreva em nosso canal, curta a nossa fanpage, curta a fanpage do Armarinho São José também lá no Facebook, Show de Bola. E fique conosco, porque já já teremos mais execuções. E eu te aguardo.